Sei não, mas eu tô sentindo o cheiro Ai, capimga, velho, vai se ferrar? Fala aí pessoal, aqui é o Vendo Extreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera Muito tempo que eu não trago, tô aqui com o Zé Extreme bolado, e aí galera? Coé, veloninho, e aí? E aí galera, olha só, tem esse novo sobrevivente aqui, e tem o Mafiu que tá com um matador novo Coé? Ih, como é que faz isso com o dedinho? Pera aí Mafiu, não sai do lugar não, a gente tá reunido aqui, vou tirar uma print bolada Pera aí, deixa eu tirar uma print com vocês também Aperta número 1 ou 2 mesmo? Olha a pizza 1? 1? Não, do, do, disse mês Eita Número 2 é esse daqui Número 2, 2 vem pra cá Aí, vem pra cá, vem pra cá, ué Beleza, beleza, vambora Trabalhando, trabalhando Vai, Rafa, puxa o monte que eu não conheço o mapa não, velho Vou seguir o Ale Pizzaiolo O mapa é novo, galera, quem sentiu os faltos Dead by Daylight Deixa aquele like gordão Se tiver muito like aí, vamos trazer todo dia isso aí É isso aí, mano, todo dia é bolado Isso aí E a gente tem que trazer A gente tem que ir pra lá, ó Com um monstrão ainda Pra ali, Rafa? É pra ali, pra ali, assim, ó Beleza Nossa, a gente vai dar muito mole Pula esse dedo, velho Ai, ele tá aqui Ai, meu amiguinho Cadê ele? Eu tava falando bem pra cá na hora Tem um carro de polícia ali, mano Tem um carro de polícia, confunde com um monstro esse negócio vermelho Pula, pula, pula Não dá pra pular A gente pula essa grade, essa cerquinha? Depende, depende da grade A cerquinha branca Não, tem uma cerquinha branca que tá com os espetos, não Tem uma que tem um arquinho em cima, aí dá pra pular Mano, eu não conheço esse mapa, não sei onde tem que era Vem cá, Ale Na rua tem dois, mano A gente tem que lidar com a mão primeiro Mas casa também tem, Veno Beleza Ai, meu Deus Cara, essa cerquinha da polícia parece que, sei lá, velho, é o bicho Meu coração tá batendo É, é O Ale tá indo pro gancho já, galera Ô, velho, eu tô jogando pra bruxa nova, tá ligado como é que ela funciona? Não, nunca vi, velho Eu faço um Não, 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 não fala não, deixa eu levar susto Ah, tá bom, não Beleza Galera, deixa a régua de like aí que eu vou trazer um vídeo eu sendo monstrão com esse monstrão novo Ai O Rafa já tá morrendo, velho Eu morri Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Não vai não Ai, meu Deus Ele tá aqui Meu Deus Vem cá, Rafinha Rafinha Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus Meu coração, para de bater Que isso, é porque Ai, ai, ai Corre ali, corre ali, corre ali Não é isso, não? Eu vou botar meu número aqui, Rafa Bota teu número aí, bota teu número aí Que eu não vou me salvar Beleza, beleza Não vai morrer, velho Não vai não Galera, eu quero ver Você vai me deixar morrer? Ué, olha aí Tem alguém que perde tudo? Tem, o Alê tá dando volta no carro de polícia aqui Vem cá Caraca, eu já vou aí Rafinha Correu também Ai, doeu O Rafa, para de guardar caixão Eu não tô guardando caixão, que o Alê tá me dando olhar aqui Olha o Alê no meu colo Caraca Corre, 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 galera Corre, galera Corre, galera Valeu Ai, meu Deus Ali, vamos pra lá, vamos pra cá Ai, vai, me ajuda Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá Pô, é, cara Eu tenho muito mal, cara Ah, velho Eu desisto Caraca, já tá querendo me furar o bicho Que isso, Alê? Eu sou recordista Que isso? Ué, me ajuda aqui, rapa Você é meu herói Eu tô... Sai de pé, sai White Não, não, sai Sai Oi, suventura Mano do céu Ai, eu vou embora Acho que eu vou morrer Ai, meu Deus do céu Nossa senhora O Alê tá morto, o Alê tá morto Ai, eu vou morrer Calma, calma Ai, me ajuda Ai, caraca Cara, eu tô vendo ali um negocinho Não consegui me concentrar nessa droga Ei, White O Gera tava noventa por cento Que voltou pra dez Ai, White Tá me dando olhar, maldito Morri, recorde Morri 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 Velho, cadê o White, velho? Me dá uma olhada Aí, esse mapa não é legal, hein? Maldito, velho É o Silvio Santos que tá aí? É, ó Você viu o Santos? Aí, vem pra cá, oi Vou fazer isso aqui igual o Diego faz Porque é mais... Vem cá, vem cá, vem cá Corre Corre Não sei pra onde eu vou Aqui, sobe aqui Aponta Ali, desce, desce, desce Beleza Ai, meu Deus Vem cá, vem cá, vem cá Ok, vamos ali, vamos ali Vocês estão vendo o bom de Antônio Tem um monte de gerador aí, senhor maldito Nossa, velho Não Não, não é nada Ô Ai, o coração Ai, meu coração Ai, meu Deus Calma que eu vendo Não tá de scout ali Ai Ai, meu Deus E esse óculos escuro aí Ai, meu Deus Esse coração aqui Corre, negada Beleza Aê, mano Ó, enterradeira Nossa, velho Ô, louco Tá eu e o mano vendo aqui, mano Tá eu e o mano vendo aqui Vendo, acho que ali dentro tem um Ali dentro, ali, ali Vocês estão rodeando o Mafio, velho No, 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 no Casso Gerador, senhor maldito Aqui? Ah, vamos Sobe aqui, sobe aqui Pra ver se tem Não tem aqui dentro O Mafiozinha é muito matador, né? Achou aí? Não Ih, nessa casa não tem, então Estamos de pé Caraca, mapa Aqui, achei, achei um ali Achei um ali Vem, que é muito suave Esse mapa é Esse mapa é muito fácil pro monstro, velho É muito pequenininho Caraca Mano, o Veno ainda não viu Nenhuma dos seus números no chão Não viu, não? Ele não pegou teu WhatsApp ainda Ele não pegou meu WhatsApp, não Ele larga número no chão? Ele largou o WhatsApp dele no chão Aí você tem que adicionar ele, né? Ele foi sem querer Aí Adicionar ele Tem que adicionar Ô, o Mafiozinha, tomou o Dibre aí? Não, velho Que isso? Tomou não, né? Nossa, velho Que bicho feio Vem cá, cara Quero te dar uma rabitoca Meu Deus Parece um debônio Um debônio É carrafinha É carrafinha Véi E toda vez Esse mapa novo aqui Que joga É o quê? Toda vez que vamos jogar Tipo com esse monstro novo Esse mapa aqui Não, não Esse aqui nem é o mapa dela Aleatório Esse mapa aqui é o do Frankenstein Tem dois mapas aí no novo então? Ei, ei O mapa O mapa dela eu não joguei ainda Vou falar a real Eu também não O mapa dela Tem uns barcos Paz, meu louco Não foi sem querer, querendo Então o Rafa tá por aqui Eu não Então o Rafa tá por aqui Caraca, não dá pra pular isso, mano É uma cerquinha Que tem um arquinho em cima Que dá pra pular só Tô ligado Ô Venom Oi Cadê você? Eu vou usar a tática do Cortaz, velho Porque esse aqui tá Tá difícil Tô nervoso Só tem um gerador ligado, mano Só tem um gerador Vamos ligar os outros Por que que o meu bagulho não tá ativando ali, velho? Porque ninguém tá passando ali? Tá sim Eu escutei o gerador coisando aqui Ó O Venom tá aqui que eu tô ligado O Venom tá aqui que eu tô ligado Venom corre e pio Calma, calma, calma Muito obrigado, cara Agradece Aí cê me segue, aí cê me segue Lógico, né? Tem um, tem um Tem uma coisa legal ali Tem uma coisa legal ali Que eu quero Rafa, já foi duas vezes pro bagulho, velho Não fui não, só fui uma Fui uma, né? Ah, é Vai se ferrar, velho Ó, bem legal isso aqui Vai, 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 vai Vamo, moleque, vamo, moleque Véio, eu tô muito tempo De jogar isso, meu Deus Meu Deus do céu Ali, que bicho horroroso Feioso, mano Tu tá aqui então, né, Venom? Atrás de ti Vamo, Rafa Manda aquele 150, moleque 50 só Não, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom 150, rapaz Ô, White, deixa, deixa essa 99 Porque esse monstro aí é complicado Ô, Venom, essa monstra aqui Ela tem um beijo do vampiro, Venom Deixa 99, hein Você nem sabe onde eu tô, mano, Phil Sei não, mas eu tô sentindo o cheiro Ai, capa, pinga, velho Vai se ferrar Sabia que ele ia tomar susto E aquele bicho Caraca, velho Sabia que ele ia tomar susto Ah, eu tô tomando banho Ele tá botando no girador tudo, velho Caraca, moleque Ai, foi um susto e tanto Mas o bicho não morre não, né É que é o que acontece Quando você passa por aí Eu consigo teleportar, tá ligado? Até ela Ah, tá É tipo um checkpointzinho que eu mato Pisou, eu consigo teleportar nele e te bater Eu sou mal Ô, velho, eu tô mais perdido que você tiroteia aqui, compadre Não tô achando vocês, não? Ainda bem Aí, achei um carinha aqui, ó Sai fora, demônio, isso aí Caraca, velho Meu Deus Eu corro Aquilo foi horripilante, isso Vamos ligar o gera Isso, vamos ligar o gera O cara ligou o gera O cara ligou o gera Quando a gente foi no 99 Oh, oh, oh Escreveram o WhatsApp ali Eu vi que escreveram o WhatsApp ali Tô de olho Aí tu só consegue teletransportar Até ela Enquanto ela tá aparecendo, né Exato Mas eu tenho que estar Na região Na região, tá ligado? Tem um alcance Tem um alcance Se eu estiver muito longe Não coisa não Já tive mulheres De todas as cores O White vai morrer Vai, quem? Ah! 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 Cadê vocês, amigos? Calma, 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 calma Que tem, tem, tem Tem WhatsApp aqui Cadê o mano? Continua reto Tem WhatsApp aqui Não passa aqui não Vambora Boa, boa Hello Valeu Valeu, graveto Vou me concentrar agora, velho Vai tomar banho Cadê, cadê Cadê o mano vena? Tô ferido Agora vai Vai Agora vai Não consigo Não consegue, né Moisés não consegue Não consegue Não consegue E aí, Mafilpa, perdeu? Não Não, é bobeira, né Eu me achei Polô, cachorro Achei um item aqui Muito interessante Eu vi o Mafil, mano Eu ainda não te vi, velho Tu tá escondido Ai, eu te bati É, sua besta Eu achei que fosse o Rafa Que cês tão com o meu bonequinho Mas eu não tô de terno não, mano Eu tô de terno e chapéu Ah, então era tu Aqui, 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 aqui Aqui, ó Aqui Calma, sai daí Tem WhatsApp aqui Tem WhatsApp aqui Sai daí Mas dá pra ver no chão? Dá, dá É tipo um trianglinho meio marrom É, meio que ela faz na terra Tá ligado? Entendi Fica cego aí Depolho Ih Fica cego o que, rapaz? Cai É, matador, neto Ô, louco Rafa, você tava no espaço? Não Vai morrer, tá ligado Rapinha Tava no espaço, não Agora você tá Ah, deixa eu colocar meu X aqui, Rafa Meu número é esse aqui, ó Não, bota não Meu número é 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5, 5 5, 5 Socorro Olha o WhatsApp Sai daqui Corri Ela me atacou? É tu? É tu que tá aqui? Ela teleportou Ele teleportou, mano Sim, eu teleportei Deixa eu te ver, peraí, vamos fazer o Igo 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 não Vamos fazer o Igo Igo não Deixa eu só te ver Caraca, esse bicho é muito horroroso, velho Fica parado, maldito Eu quero fazer um print Para lá, meu filho Para aí, para aí Capita Beleza, beleza, vambora Agora vamos começar, hein Ó, ó, ó Chega o Igo 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 Ué? Mano, tu foi instantâneo Eu vi esse negócio aí, hein Caraca, o bicho é muito feio, velho Sou não, sou bonito? O bicho é muito feio Tão gravitas assim Valeu, valeu Vamos se consertar nós dois? Tô errando tudo, velho Chega aí, Rafa Fica Não Sai Pô, tô com saudade do Cortácio, meu Quando ele tá jogando, eu nunca sou o primeiro a morrer Que droga, mano Meu número é 5, 5, 5, 5, 5 Ainda bem que o meu filme perdeu Ainda bem que o meu filme perdeu Ainda bem que o meu filme perdeu Oi, amiguinho Deixa que eu falo que o Bafio tá vindo, ser maldito Eu falei, tá vindo Meu Deus Ué, cadê você? Vocês são muito rápidos, velho Agora, agora, né Mas nós é ligeiro, rapaz Tô botando meu númerozinho novo aqui Pô, tem uns números que vocês nunca pegou, velho Vocês são mó sacana Tá me dando gelo Ah, meu Deus Ué, por que que eu tô escutando o nego consertar esse motor aqui? Calma, tem número aí, não, não Ah, tua mãe Ela é muito feia, velho Tô não, eu sou bonito Mano, vai se curando, velho, eu tô correndo Tirando a cirandinha Isso aqui tá que nem aquele bagulho de jogo da cadeira, tá ligado? Que tu treina pra vida Esse negócio aí dela aparecer é muito ruim, mano É muito desrubado Bugue a minha mente isso aí Ai, meu Deus Galerinha O que foi? Eu morri Vocês tão dormindo, cara Vocês tão dormindo, por que, cara? Tão não Rafa tá no meu colo, o Venom já perdi Por que eu não posso dar o Eagle Eagle? Pode Não, não aparece pra minha opção Agora o negócio é achar o Venom, velho Caraca, só tá ali o White, mano Ai, meu Deus Mano, Rafa, por que você se foi, mano, Rafa? Ah, morreu, coisa da vida Caraca, caiu o sino do bagulho aqui do meio dia Ele foi ver se o céu tem pão Por que se foi, Rafinha? Pô, mas quando eu fui, vocês nem cantaram, mas vacilo É que isso Na frente de vocês, na frente de vocês Mano, ele levantou o Venom Mano, tu tá arrastando pra caramba Ai, velho, eu já tava dentro da casa, já, rapaz Ai, você deu spoiler, mano Tá bom Você tá do nosso lado, do lado do Mafio, Rafa Corre Ai, ai, ai Olha que safadinhos E o bicho tá vindo Tô vendo, não? O bicho tá vindo Nossa, mano, corre, vem, não, corre, vem Ai, não, vem Vai, vai, não, vem Vai se curando, vai se curando Vem, Wart E você também Ai, é a minha primeira vez Ele não tá correndo atrás de você não, Venom Não tem gancho ali, vai, 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 vai Fugiu, fugiu, fugiu Eagle, eagle, eagle Foi o seguinte Ai, ele me jogou no chão Fica aqui Maldito Tô muito matadeixo Ele ficou atrás de você, Venom Fui, não Tá atrás de mim Ele fez WhatsApp na porta, Venom Meu Deus, meu Deus, não vai dar tempo Venom Se esconde, Wade, se esconde Nossa, vai estar aqui, o Venom tá ali Ele tá correndo atrás de você, Venom, não para não Venom Ai, meu Deus, vai, Venom, corre, Venom Onde que ele foi? Caraca, Venom Demônio, velho Sai daqui Tirar o Benedito Mano, eu tô cego ou ele some do nada, velho Agora, agora, aleluia Eu tô no find help, Venom Ih, será que vai dar tempo? Deu, deu, vai dar Ih, não vai dar mais Sério? Caraca, mano Por que que eu errei? Tinha que ter pegado 150 Ia dar Nossa Venom, você tem que achar o White, Venom Mano, Venom, corre Ah, então tu tá aí nessa porta Não tá não, já, já saiu já Mentira, ele voltou pra lá, ele voltou pra lá Vai rápido Abra logo, Venom Como, velho? Continua, continua que ele não tá aí não Isso aqui é triângulo, igual jogar bolinha de gude Como assim, cara? Olô Vai rodando, vai rodando Tá rodando, velho Caraca, mano Caraca, mano Meu Deus, velho Cadu, se o peão do baú aí, velho Não dá mais Ai Oi Abaçai Caraca, velho, ele fica botando o negócio em frente à porta Vai, White, vai, White Vai abrindo, Ra Vai, White Corre, White, corre, White Vai, 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 vai Ah, não dito, eu vou fazer o peão do baú aqui então Vem, Caetão, vem, Caetão Vai, Veno, corre, corre, Veno Vai, Veno, vai, porta, vai, Veno Vai, Veno, abre, falta um pouquinho, Venom Vai, não Vai, não, Venom Vai, 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 agora Vai, agora, vai, agora Vai, agora, vai, agora Vai, agora, vai, agora Ai, ai Ih, vai te deixar ele Ele vai morrer? Não Não sei Ele saiu, ele saiu, vai, vai Volta, volta, vem, 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 Veno Corre, corre, corre Corre, Veno Corre, Veno Corre, Veno Corre, Veno Corre, Magrelinho Corre, Magrelinho Corre, Magrelinho Corre, Magrelinho Corre, Magrelinho Corre, Magrelinho Caraca, muito bom Que bicho roubado, velho Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Valeu, a galerinha que participou aí É nóis É nóis Deixa o like, um grande abraço Eu acho que eu participei Participou Grande abraço, fiquem bem